Onde eu tô? Tô no meio. Ei, gente, que beleza. Hoje tá voltando na cozinha, eu tô voltando perdido. Gente, eu tô aqui com a minha amiga Thaís, que é nutricionista materno-infantil. E aí, né, a gente conversou com a Andressa na semana passada. Você lembra que a Andressa falou, olha, tem que ter ali um cuidado especial com a questão da merenda, né, a gente tá aí, aulas já voltaram, né, aí não adianta nada o papai e a mamãe ter aquela preocupação toda com a sua alimentação e aí chegar na lancheira, em detrimento a uma velocidade, né, uma agilidade, colocar qualquer coisa na lancheira. Não pode, né, gente? Thaís, muito obrigado pela tua participação aqui, seja bem-vinda, né? Thaís vai estar com a gente aqui algumas outras vezes, hoje é só a estreia dela, mas vamos explorar bastante a Thaís aqui e um pouco dessa área maravilhosa, né, que é a nutrição materno-infantil e que é riquíssima, tá, gente? Riquíssima mesmo. Vocês não têm ideia da quantidade de coisa que essas pessoas estudam pra estar aqui falando com a gente, não tem noção. Agora, Thaís, eu acho que o fundamental é a qualidade, né? É verdade. Tem que buscar qualidade. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É fundamental a qualidade da alimentação desde a infância, né, Anderson? Porque, assim, a nutrição materno-infantil, ela é uma arenda nova. É muito comum a gente ouvir das pessoas, mas, nossa, criança vai no nutricionista, pra quê? Pra quê, né? Criança pode tudo. E com o ritmo de vida muito acelerado, as mães não têm tempo de fazer uma lancheira, né? Vamos comprar no caminho, já tem em casa, vamos mandar tudo pronto. Vamos pegar pronto lá no supermercado, né, que é mais barato, mas não. Mais prático, mais barato. Não é, tá, gente? Vamos lá, vamos ter muito cuidado. A Thaís trouxe alguns produtos pra gente exemplificar, né, um pouco dessas facilidades e também mostrar as boas práticas, né? O Gilberto vai estar mostrando pra você. Ela trouxe aqui, ela puxou a sardinha pras meninas, tá? Puxou a sardinha pras meninas. Ela trouxe a lancheira da Cinderela, né? Um negocinho da Barbie, eu tô vendo, né? Se eu soubesse, eu trazia os dos meus sobrinhos aqui, que era o Homem de Ferro. Mas finge que tem um Homem de Ferro aqui, tá? Também pode. Um azulzinho aqui. Um azulzinho, é verdade. Agora, Thaís, eu acho que assim, o que a gente tem que chamar a atenção são esses produtos industrializados, né? Com certeza. Que aí pegam com vontade ali a mamãe, o papai na questão da praticidade, né? E é uma embalagem muito apelativa, né? Foi feita pra isso, né? Foi, e já fica na altura dos olhos da criança, então a criança vai direto. É uma embalagem que tem personagem da mídia, normalmente os personagens mais famosos. Isso, é uma covardia, né? Com as criancinhas. E acaba, que são alimentos ricos em açúcar, gordura, isso dá gosto. Porque a gordura faz isso, vicia. E a criança vai querendo cada vez mais, cada vez mais. Então assim, o ideal seria não se ver. A questão do consumo do açúcar subindo, né? E aí, essa preocupação que a gente tem que ter sempre. Aliás, tinha até um projeto no Congresso, né, gente? Vamos, né, seus deputados, gente? Vamos botar esse projeto pra andar, que era a proibição de personagens em alimentos como esse. Alimentos pobres e nutrientes. Alimentos que estão até quase perdendo o rótulo de alimento, né? Estão próximos de perder. Tomara que perca mesmo, porque isso aqui, gente, apesar, né, da propaganda dizer que vale por um bifinho, né? Que te deixa fortinho. Não deixa não, tá? Te enfraquece, deixa a sua criança mais suscetível, inclusive, à doença. Uma criança que se alimenta mal tem uma saúde debilitada também, né? Com certeza, tem uma saúde debilitada, uma imunidade muito baixa e, assim, aí a praticidade que a mãe teve aqui na hora do lanche, ela vai perder lá na hora de cuidar da criança doente, que é muito ruim, né? Vai gastar com remédio. Vai gastar com remédio, vai gastar tempo que a mãe não vai trabalhar e tudo isso. Vamos dar alguns exemplos ruins primeiro, né? Vamos mostrar o que você não vai comprar, tá? Vamos combinar a partir de hoje, né? A Thaís vai estar aqui te dando umas dicas legais pra você fazer também. A partir de hoje você não vai mais comprar isso aí, tá? Tá bom? Volta às aulas antes. Combinado. O que vamos mandar pras crianças? E agora? Vamos mandar essas bebidas açucaradas, seja esse, seja o suco de caixinha. É muito comum, a criança precisa beber. Deixa eu pegar. Pode chegar. Ops, um acidente aí. Acidente ao vivo, gente. Pronto. É bom que a gente mude de cara aqui. Então, todas as bebidas açucaradas... São essas aqui que você conhece, né? Ela teve o cuidado aqui, né? Olha que fofo que ela fez, gente. Ela tirou as marcas aqui, mas... Ninguém sabe quais são essas bebidas açucaradas, né? É o Guaravita, que é aquele baratinho que você compra, né? Uma caixa desse tamanho por não sei quantos reais. Não faz isso, gente. Não faz isso. Esse aqui, então, né? Tem de todos os sabores, né? E as pessoas falam assim, ah, é suco de morango, Thaís. Não tem problema, suco de morango não tem problema. Se fosse suco de morango, não teria problema. Não teria problema. Mas isso aqui não é açucar de morango, né? Vou mostrar aqui também. É uma aguinha com açúcar, corante. Eu só também. Não tem nada de suco de morango aqui, gente, tá? Então é mentirinha. A bebida minha é de chocolate, que toda que vem você gosta, Anderson. Esse aqui é campeão. Esse aqui é campeão. Meu sobrinho Daniel em casa lá, tá lá com a vovó. Dani, isso aqui não é bom não, Dani. Tem que escutar a tia Thaís. É muito legal a gente chamar a atenção desse em específico, Anderson. Que é o todinho, tá, gente? Esse é o todinho. O famoso todinho. É o todinho que não deixa a criança fortinha, não, tá? É mentira. O todinho é produzido a partir de leite reconstituído. As pessoas veem que reconstituído é. O que é o leite reconstituído? É um leite modificado quimicamente. Para ser mais resistente. Para ser, para o produto durar o tempo que dura. Você vê um ano, o todinho fica na caixinha, a criança toma. Fresquinho, né? Fresquinho. Então, assim, já é um leite mudado quimicamente, cheio de aditivo, açúcar, a mesma coisa, o dananinho. Por falar em açúcar, né? Esse aqui talvez seja um dos campeões, né? Que é o que dizem que vale por um bifinho, né? Que tem embalagem bonitinha. Olha que embalagem bonitinha. Isso aqui a gente está envenenando o seu filho, tá? Verdade é essa. A quantidade de açúcar no dananinho, Anderson, é assustador. Se a gente pegar o açúcar e colocar dentro do potinho, ele corresponde a metade do potinho é açúcar. É aquela história do refrigerante. Se você pegar o açúcar do refrigerante e colocar num vasilhame, você não consegue consumir só o açúcar, né? Isolado. Você acaba consumindo porque ele está ali aditivado a outros produtos, né? Essa questão do açúcar também a gente chama muita atenção para o todinho, Anderson. Uma criança que toma um todinho todo dia, durante um mês. No final de um mês, ele ingeriu 900 gramas de açúcar. Isso é assustador. É um pacote de açúcar, gente. É um pacote. A criança comeu um pacote de açúcar. Olha o que você está fazendo com o seu filho, né? Mas é muito comum também, Anderson. Mas o que eu vou mandar para o meu filho beber, tá aí? Não posso mandar nada. Daquela outra lado também. Aí já são as gorduras, né? Os transgênicos, essas coisas. É, todas essas coisas. O ideal é que toda mãe mande na lancheira uma garrafinha vazia. Para a criança beber água. Porque nenhuma mãe manda. A gente normalmente manda a bebidinha, mas não manda água. Gente, água. É o principal. Olha a bebida perfeita aí. Olha a bebida perfeita. A gente tem uma outra opção aqui também, que é a água de coco. Que é uma água super saudável, né? Um alimento... Gostoso, né? Gostoso, bem aceito. E um suco de fruta natural, Anderson. Que a mãe faz, prepara para a família toda. Manda hoje. Amanhã você faz de novo. Manda. E você tem aí uma diversidade de frutas que você pode ir intercalando. A criança não enjoa, gente. Cada dia você manda um diferente, gente. Cada dia você manda um diferente. E não adianta ficar com esse negócio de... Ah, meu filho... Você já deve ter ouvido isso, né? Ah, meu filho não come nada. O que eu faço? Não é que seu filho não coma nada. É que você oferece pouca coisa para ele, né? Então, por exemplo, se você pegar um suco desse diferente de fruta por dia... Olha, a gente tem hoje, inclusive, frutas importadas que podem fazer sucos maravilhosos. Vai lá, né? Compre uma frutinha, faz o seu suco. Aproveita e toma também, né? É verdade. É o que já faz para a família toda. Faz para todo mundo, gente. E assim, a criança, ela é educada pelos pais. Então, assim, a criança conhece esses alimentos através da mídia? Sim, mas eles experimentam através dos pais, que são quem compram, quem oferecem. Então, assim, os pais têm um papel muito importante aí na alimentação dos filhos. Então, assim, gente, vamos trocar. Vamos devagarzinho, vamos negociando com as crianças que eles aceitam super bem. E também não adianta colocar lá na lancheira, né? Você vai lá e coloca na lancheira do seu filho um monte de coisinha saudável, bacana e tal, e fica comendo essas porcaria do lado dele. Não adianta. Então, muda você também, vai dar super certo. Vamos comigo, né? Força! Anderson, o biscoito recheado, todo mundo sabe que faz mal, né? Muito. Até porque ele não tem só o açúcar. Aqui a gente tapou, mas dá para saber qual é o biscoitinho. É o troquinho. É a sua cara. É o da carinha. Todo mundo sabe que o biscoito recheado faz mal. Então, o que as mães acabam fazendo? Ah, eu vou mandar um biscoitinho tipo maisena ou um biscoitinho salgado. O que acontece? Esses biscoitos também estão trocando seis por meia dúzia, Anderson. Não é saudável. A diferença do biscoito recheado para o biscoito tipo maisena é só a diferença da gordura, que o recheado tem um pouco mais de gordura. Mas se a gente comprar açúcar, ele tem a mesma quantidade. E não é alimento, né, gente? É um produto, né? É um produto, é diferente. Alimento é aquilo que o próprio nome já diz, que te alimenta, né? Esse aqui é um produto. Isso é alimento, tá? O que a doutora Thaís está mostrando é alimento de verdade. Isso aqui não. Isso são produtos feitos para te levarem a um consumo exacerbado, né? Para te viciarem no gosto. Não é que a geleia de mocotó, aliás, dizem que é super saudável, né? Que é uma falácia tremenda, porque isso é açúcar puro. A açúcar puro, corante, aditivo químico, olha isso. A gente está dando para a criança um produto com aditivo químico. E a gente vê, assim, mamãe, papai, dando geléia de mocotó, bebezinho, gente. Olha, era uma prática antiga, né? Muito. Misturava com a banana ali, né, para dar um gostinho. Mas, gente, dá para evitar. Hoje a gente já tem informações. A gente já sabe que isso não é mais alimento, né? Alimento é outra coisa. Alimento é a banana, é a ameixa, é um outro tipo de alimento. Existem açúcares também, né, naturais, que você pode utilizar. A própria banana rica em açúcar natural, né? O açúcar da fruta. Da fruta, com certeza. Então você não precisa desse tipo de coisa, né? Outra coisa que a Thaís Tôs também, e vou agradecê-la, trazer, porque isso aqui é muito comum. Olha, tem de mamãe, papai fazendo isso, colocando chocolate na lancheira. Gente, isso aqui é muito ruim. É muito ruim. E assim, Anderson, não é uma coisa para você criar uma rotina. Se a criança tem uma festa no final de semana, ela vai comer e a gente sabe que vai. Sem problema. Não estamos demonizando aqui os produtos, tá? Gente, chocolate. Calma. Se a criança vai comer numa festa, não precisa mandar, né, Anderson? A gente está falando da lancheira, tá, gente? Para você manter isso aqui para a lancheira. Fim de semana, quer comer um biscoito recheado, não vamos perder o prazer. Não vai comer um, né, dois, no máximo. Não vai comer o pacote inteiro. Tem criança que pega o pacote, senta do lado e, ó, vai embora. Come, não percebe. E assim, o preparo da lancheira é uma coisa que deve ser feita com a criança. Fim, vamos levar isso e conversar da importância, né, Anderson? Senta junto, vamos montar. Como é que é feito? E explicar também, né? Ah, papai, mas o meu coleguinha está levando guaravita. Por que eu não posso levar guaravita? E aí você vai explicar para ele por que você não vai levar guaravita. Isso é legal também porque a criança também, ela acaba levando essa informação para o coleguinha. Então, ah, por que você não toma guaravita? Ah, ele não toma guaravita. Porque faz mal, porque tem açúcar. E a gente ensinando, Anderson, desde pequenininha a gente vê a diferença. Eu tenho exemplos em casa e a gente consegue acompanhar no consultório mesmo. A mãe que pega desde pequenininho tem um resultado muito melhor. E a gente tem opções saudáveis, Anderson. Ah, mas aí é muito comum a gente escutar. Mas nutricionista tira tudo, a gente não pode comer nada. Não pode comer nada. Cara, tem muita coisa. Então, assim, eu trouxe até aqui um cookie que foi feito em casa, sabe? Que é um produto, assim, bem comum das crianças. Vou mostrar aqui na câmera. Cookie mesmo. Fica bonito. É feito em casa, tá, gente? Feito em casa, com uma farinha de amêndoa. Olha aí. É tudo saudável. Feito com produto, com alimento de verdade, né? Não com produto. Olha, tá cheiroso pra caramba, gente. Olha. Tem um pãozinho também, que foi o pãozinho que a doutora Andressa fez na semana passada. Olha, uma delícia. Um pão low carb. Um pão low carb maravilhoso. Então, assim... Simples de fazer. Você tá no YouTube aí assistindo, né? Se não tá ao vivo aqui com a gente, tá vendo no YouTube. Vai lá atrás nos vídeos que tem o vídeo da doutora Andressa explicando como é que faz esse pãozinho. Então, a gente tem opções, né, Anderson? Só, assim, um queijinho mesmo. Isso aqui, não sei se gostar do queijo amarelo, porque a gente já sabe que o queijo amarelo não é o vilão. Não é o vilão. Tem o queijinho branco, de acordo com o que a criança se adaptar melhor. E olha que legalzinho, olha, gente. Coloca, tipo, se parece uma balinha, né? Isso aqui é o queijo que a doutora Thaís cortou. E bota cortadinho, porque pra criança tem que ser atrativo, né? Aquele saquinho de sacolé, ó, que você compra. Bota. Olha que criatividade bacana que você pode usar aí, né? Um potinho colorido, né? Que chame a atenção. Coloca um adesivinho no potinho, né? Um adesivinho, castanha, amendoim. Delícia. É maravilhoso. E criança não costuma comer muito castanha. Essa é a viagem de nós no geral. As viagens de nós não tá muito ali, né? Como aperitivo, a criança vai aceitar. Então, assim, a gente não tira tudo. A gente só substitui. Só substitui, né? E conversa com a criança, faz. Usa racionalmente, usa racionalmente. Troca os bolinhos industrializados cheios de açúcar pro bolinho feito em casa, né? Claro. Muito mais saudável, né, gente? Muito mais. E não esqueçam, gente, todos os dias, garrafinha de água e sempre uma fruta. Da preferência da criança. Mas todos os dias não pode faltar, Anderson. A garrafinha de água e uma fruta, que seja da preferência da criança. Que é mais simples que isso? Que possível, né? E qualquer dúvida, estamos aí, né, Anderson? É isso aí, gente. Agradecendo, doutora Thaís, você já viu que a gente vai ter muito assunto pela frente ainda pra tratar aqui. Hoje foi só uma das dicas, né? Falando das lancheiras, que é importante. Doutora Thaís vai voltar, né? Com certeza. E qualquer dúvida, estamos lá na clínica Andresa Mourinho. Legal. Posso dar endereço? Por favor. A Avenida Feliciano Sodré, número 300, edifício Atrium, aquele prédio do lado da Riga. Prédio novo, bonito. A indicação pra nutricionista é muito ruim, que aí em frente é o McDonald's, né? Não, a gente está do lado da Riga. Do lado da Riga, tá bom. Do lado da Riga. Telefone é 2742-4976. E a gente tem o WhatsApp também, que hoje é muito mais fácil, né? 98837-2029. Lá nós temos toda uma equipe multidisciplinar, né? Pra atender a todos aí. Exatamente. Gente, agradecendo, né? Doutora Thaís aqui, que deu essa aula pra gente dar uma lancheira saudável, com dicas bacanas, né? Na próxima ela vai trazer a do Homem de Ferro, né? Vou procurar. Pra gente, os meninos. E daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco vamos tomar um café, já quase na hora do almoço, com o doutor Fred Maia, né? Vamos fechar esse dia de hoje aí de assuntos tão importantes, esse programa agitado, que ainda tem mais um bloco, tá bom? Fica comigo, gente. Sei que você tá com fome, se prepara. Daqui a pouco a gente almoça. Falando de comida. Daqui a pouco eu tô de volta. É, falando de comida, o pessoal tá com fome já, tá aí.